sobre a falência da Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida é uma autora que começa a produzir a obra dela no início do século XX. Ela faria parte de um período da nossa literatura que ficou conhecido como pré-modernismo. Nós ainda não estudamos isso, mas dá para perceber pelo livro, que é uma autora que está escrevendo no início do século. Ela é uma autora de romances, tem vários romances publicados, dentre eles a falência, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, a obra publicada em 1901, como o próprio nome do livro está dizendo, o foco central vai ser a questão de uma falência, e essa falência vai ser a falência do Francisco Teodoro. Então, a história vai girar em torno da família do Francisco Teodoro e das consequências dessa falência que ele acabou sofrendo para a vida dessas pessoas. O livro aborda vários temas que são importantes, dentre eles eu coloquei alguns aqui que valem a pena a gente refletir. A perda de privilégios sociais, no sentido de que enquanto essa família era rica, ela tinha uma série de privilégios, depois que eles vão à falência, as pessoas se afastam deles, esses privilégios vão sendo deixados de lados. Esse declínio financeiro, mostrando que quando você tem dinheiro, a sua vida é de uma forma, quando acontece esse declínio, o ritmo de vida, a maneira como as pessoas se tratam, toda a situação vai ser modificada. Ele vai falar também sobre a questão da solidão. Muitas pessoas vivem relacionamentos baseados em interesse, baseado em ascensão social, e ao mesmo tempo que você acaba conquistando essa ascensão social, isso gera uma solidão, já que não há um amor naquele relacionamento, ele é apenas um relacionamento de conveniência. A gente vai perceber muito isso na relação entre o Francisco Teodoro e a esposa dele, a Camila. A condição da mulher e de outras minorias, do negro, por exemplo, vão ser questões apontadas aí. E é interessante olhar para a Julia Vox de Almeida como ela dá um protagonismo para as mulheres nesse romance, numa época em que isso não era comum. Embora o título do livro remeta ao Francisco Teodoro, são as mulheres que vão se destacar ao longo da história. São as mulheres que vão conseguir dar a volta por cima, retomar a vida depois do que acontece com a família. A família do Francisco Teodoro é uma família marcada pela ostentação. Eles estão o tempo todo fazendo grandes festas, recebendo muitas pessoas, ostentando esse dinheiro que eles passam a ter. E a impressão que dá é que a felicidade deles está apenas no dinheiro. O Francisco Teodoro, sem o dinheiro, a família se desestrutura. A família não existe, ele não consegue sobreviver. Então, quem são os personagens? O Francisco Teodoro é um português de origem humilde, que vem para o Brasil e começa a trabalhar com a venda de café. Ele vai construir um grande armazém. E com esse armazém ele vai ganhar muito dinheiro. Quando ele chega numa certa idade, já conseguiu esse equilíbrio financeiro que ele queria, ele fala que chegou a hora dele se casar. E aí um amigo dele fala sobre a Camila, que era uma moça de uma família pobre, que morava com duas tias solteiras dela, mas era uma moça bem educada, que poderia ser uma boa esposa. Então o Francisco Teodoro vai até a casa da Camila e acerta um compromisso com ela. Os dois se casam, sem amor, mas para o Francisco Teodoro ela seria a boa esposa, que lhe daria bons filhos. Para a Camila era a forma dela conseguir melhorar de vida. Então vai ser um casamento por conveniência. Para os dois aquilo ali interessava naquele momento. Eles vão ter quatro filhos e vive com eles também a Nina, que é uma sobrinha da Camila. Ela é filha de um irmão dela com uma prostituta. O irmão acaba indo embora com os pais. E a Camila fica cuidando da Nina. A Nina vai ser tratada na casa como se fosse uma empregada. Ela não vai ser colocada como um membro da família. Ela ajuda nos serviços domésticos. Ela não é tratada com igualdade, até pelo fato de ser filha de uma prostituta. Além da Nina, eles têm também a Ruth, que é uma menina ainda, uma adolescente. Ela toca violino brilhantemente. É uma menina muito esperta, uma menina que tem um olhar crítico para o que acontece. Eles têm também o Mário. O Mário, no início da obra, é um rapaz rebelde, que sai com várias mulheres, não tem interesse em se inteirar dos negócios do filho. Mas depois ele acaba se casando com uma condessa e vai ter um filho com essa condessa, vai seguir a vida dele e vai meio que deixar a família de lado. E a gente tem a Lia e a Raquel, que são duas meninas ainda, são irmãs gêmeas também, filhas do Francisco Teodoro e da Camila. A Camila, como eu disse, ela é uma mulher pobre, que vai conseguir a sanção social através do casamento. E ela não é feliz naquele casamento. Inclusive, ela sabe que o marido, Francisco Teodoro, tem outras mulheres, tem amantes. E um dia a filha dela, a Ruth, fica doente e eles chamam à casa deles um médico, que é o doutor Gervásio. E os dois vão acabar se tornando amantes. Então, a Camila se torna amante do doutor Gervásio. Vai ser o doutor Gervásio que vai moldar a Camila, que vai ensinar a Camila a se vestir, a receber as pessoas, a ostentar joias e objetos decorativos na casa. Ele vai ter uma influência muito grande sobre ela. O filho, o Mário, ele vai descobrir essa traição. Então, ele vai ter uma relação difícil com a mãe e com o pai, também por causa disso. Ao longo da história, então, o que a gente tem? Contando a história dessa família, as festas, os amigos que frequentam a casa. A casa é muito frequentada por várias pessoas. A Joana e a Eteovina são as tias da Camila, com quem ela morava antes de se casar. Eram mulheres solteiras, que não se casaram. A Joana era muito carola, vivia na igreja. A Eteovina era uma mulher mais... tão dura, que não tinha muita solidariedade, muito mesquinha. E elas tinham uma empregada, que era a Sancha. A Sancha era uma menina negra, que trabalhava para a tia, para elas, para a Eteovina e para a Joana. E ela levava surras da Eteovina. A Eteovina batia na Sancha. Um dia a Ruth vai passar uma noite na casa delas, e ela percebe aquilo. Ela abre a porta para a Sancha fugir. Mas a Sancha acaba não indo. Então, a gente vai ter aí uma história paralela, que é uma história de abuso, de poder e de humilhação da empregada, que era negra. Então, tem também a questão do racismo sendo colocada. Dentre as pessoas que frequentavam a casa da Camila, havia o Capitão Rino, que era um amigo do Francisco Theodoro. E ele tinha uma paixão platônica pela Camila, mas a Camila não correspondia. Ele percebia, inclusive, que o doutor Gervasio tinha um relacionamento com a Camila, então também não teve coragem de se declarar. E a história vai seguindo, falando sobre esses relacionamentos, sobre essas festas, até que um dia o Francisco Theodoro se envolve em uma transação comercial. Ele era um cara super certinho em relação aos negócios dele. Ele tinha muito medo de perder dinheiro, de arriscar, mas ele acaba sendo convencido, e ele se arrisca. E, na verdade, a transação comercial era um golpe. E ele vai à falência. Quando ele vai à falência, ele acha que a vida dele acabou. Ele não consegue imaginar, não consegue enxergar uma perspectiva de vida sem dinheiro. Ele acha que ele não é capaz de recomeçar a vida de novo. E ele acaba indo para casa e comete suicídio, sem falar nada com a esposa, simplesmente dá um tiro na cabeça e se mata. Depois desse suicídio, a vida deles vai mudar completamente. Eles vão ter que se mudar da casa onde eles viviam, vão perder todos os bens que eles tinham, o Mário, a essa altura, já se casou e foi embora, e não dá nenhum tipo de assistência para a família. Quem vai ajudar? Vai ser a Nina. O Francisco Teodoro tinha dado uma casa para ela, uma casinha pobre, uma casa bem simples. E elas vão se mudar, então, para essa casa. A Camila, agora viúva, vai procurar o doutor Gervásio, vai tentar se casar com ele, e ela vai acabar descobrindo que o Gervásio já era casado, que, portanto, não poderia assumir o relacionamento com ela. Isso vai ser uma grande decepção para a Camila, mas vai fazer com que ela perceba que ela também agora precisa assumir o controle da própria vida. E ela vai, então, começar a trabalhar, elas vão começar a costurar para fora, todas as mulheres ali vão se juntar, a Ruth vai começar a dar aulas de violino, e elas vão arrumando uma forma de sobreviver, claro que agora de uma forma bem mais modesta, mas conseguindo tocar a vida. Então, a história do livro mostra isso, colocando essas mulheres num papel de destaque. É importante dizer que a Francisca Júlia, em momento algum, julga o fato da Camila ter um amante, não há um juízo de valor nessa história. O que a gente tem é mostrando como essas relações vão se desfazendo em função dessas relações por interesse, dessa vontade de estar sempre acumulando, acumulando, acumulando. Tudo bem? Então, de forma resumida, o que o livro trata é isso. Até o próximo. Beijo.